Mostrando como tirar tinta de caneta, da roupa, do tecido, ó, com acetona. Esse aqui é um removedor à base de acetona, ele ainda é mais fraco, mas você vai ver que ele funciona. Com acetona sai mais rápido ainda, acetona pura. Você pega um algodão, você pode pegar um cotonete também. Deixa eu fazer um risco, ó. Aqui, ó, ó, caneta azul, caneta azul, bora, caneta preta. Aí você, ó, já está conseguindo ver direito, ó, caneta azul, aqui caneta azul e aqui preta. Ó, chega mais perto, aqui perto, mais pertinho. Agora vou molhar o algodão, ó, o algodão seria ali, ó, vou tirar azul primeiro. Vou tirar azul, vou fazer de um jeito. Ó, 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 como que sai rápido, ó, ó, depois só lavar. Ó, 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 agora pegou o algodão limpo, vou passar na outra. Só na preta, ó, 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 ó. Um. Tomei um pouquinho. E agora, vou escrever. Escrevi, vamos ver se sai, escrevi carro, vamos ver como que fica, escrevi carro, porque eu fiz na hora, mas a tinta da caneta já pode ter até alguns dias, sai tudo, depois só lavar, que sai, viu? Fácil, muito fácil, fácil, se você manchou alguma coisa, uma toalha, uma roupa, com tinta de caneta, só o algodão, acetona, só você passar que sai na hora, muito fácil, tá? Espero que tenha te ajudado, até o próximo vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, esse canal é um canal de variedade, que eu posto vídeo de costura, vídeos variados. Obrigada por assistir esse vídeo até o fim, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.